Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai para mais um vídeo de EVK Live Eu tô aqui numa sala com meus amiguinhos, mas enfim, não é sobre esse vídeo Hoje a gente vai fazer um gastando 20 mil avacões, porque eu estou podendo, mais ou menos podendo na verdade Eu tenho uma listinha aqui na frente pra eu seguir, então se você gosta desse tipo de vídeo Se você assistiu esse tipo de vídeo pra pegar indicações de roupas pra comprar igual eu faço Já deixa sua curtida aí embaixo, se inscreva caso ainda não seja inscrito Não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação E agora vamos pra listinha Beleza, agora vamos pro vídeo mesmo Como eu disse, tenho minha listinha aqui na frente, tem muito cabelo Mas a primeira coisa que eu vou comprar é uma dancinha Que nos outros vídeos que eu fiz, vocês recomendaram eu comprar essa dança Ela chama Meus Sentimentos E bastante gente falou bem dela E eu sabia que eu amava essa dança, mas eu não sabia o nome Essa dança aqui, gente, olha que lindinha Eu adorei, adorei, amei, vou comprar Tem muito cabelo na minha lista também, olha, tem conjunto novo Conjunto estranho, não gostei Não vou zerar os cabelos da Vaquim, mas tem muito cabelo mesmo Tem roupa também, algumas Tem... Todas essas coisas eu peguei em vídeo Que vocês recomendaram pra mim E eu peguei também assistindo outros vídeos de pessoas gastando vacões Porque eu assisto muitos tipos de vídeos pra pegar respiração Vocês me recomendaram essa sainha também, muito fofa, vou comprar E gente, é o seguinte, tem um motivo pelo qual eu tô gravando esse vídeo aqui agora pra vocês Porque em abril é meu aniversariozinho Só meu Se tem mais alguém que faz aniversário em abril Já comenta aí embaixo pra mim Então eu tô gravando em março Mais um aniversário em abril E eu só quis meio que a jantar meus presentes mesmo Eu tô me presenteando, né? Amor próprio é tudo nessa vida E eu já queria avisar pra vocês que vai ter festinha nova aqui em Zin Se vocês quiserem Eu tava pensando em fazer alguma festa em fantasia Algum negócio assim Então se você quiser festinha, já deixa aí nos comentários pra mim Que vai ter vídeo no canal com certeza De dar a festinha do meu aniversário Até porque eu não tenho muitos amigos na vida real Sete felins Mas a gente tem os amiguinhos virtual, né? A gente tem os inscritinhos E eu quero que vocês comemorem esse dia comigo também Então deixa aí nos comentários se vocês querem festinha Se vocês querem participar E já me adiciona nova aqui Que eu vou avisar lá quando o dia chegar Quando o abril chegar Pra gente fazer a minha festinha de aniversário E era só isso mesmo que eu tenho pra falar agora Esse sutiã, ele não tá na lista Mas eu achei lindo Eu vou comprar Eu vou olhar essa loja aqui Essa front row Que tem bastante... Uh, tem coisas legais aqui Gente, esse cabelo Eu tô enrolando muito pra comprar Porque ele é muito caro Mas eu amo ele Então eu acho que hoje é a hora, né? Brasil A gente tem que se desapegar um pouquinho dos avacões aqui Em prol de coisas que a gente gosta Esse cabelo aqui também eu acho maravilhoso Eu vou comprar as roupas primeiro Porque senão eu não vai... Vou gastar tudo em cabelo E não vou ter roupa Eu achei esse top Olha com esse... Olha esse lookinho Brasil Esse top maravilhoso Outro que eu achei maravilhoso Foi esse aqui Que eu peguei no vídeo também E pochete, gente Pochete voltou Está na moda novamente Moda aí do carnaval Usei no bloquinho E estou usando no vaquim também Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Esse conjunto aqui Eu achei ele maravilhoso também Só que ele é muito parecido com o que eu comprei Então vamos pensar Depois a gente volta Esse é outro cabelo que estava na minha lista Que ele é super fofinho Super curtinho Não tenho o hábito de usar cabelos curtos Mas esse aqui eu amei de paixão E se eu não preencher minha lista, gente Eu não vou ficar gastando avacões à toa, tá? Eu tenho mais ou menos aí as coisas que eu quero comprar Eu marquei esses dois tops Mas eu não sei qual comprar agora Se eu compro o azul ou se eu compro o vermelho Eu acho que eu vou comprar o azul Qualquer coisa eu compro o vermelho depois também Eu achei que o cabelo estava bugando ali no top Mas não está não, é impressioninha Vamos comprar o Megan Maravilhoso também Eu quero uma tearinha daquelas de coroa Sabe, gente? Que é um absurdo de caro Mas eu quero muito Todo mundo usa Eu acho muito lindinho Tem coisa na minha lista que eu estou olhando Que tipo, na hora que eu coloquei na lista Eu achei sensacional, sabe? Agora eu estou olhando para comprar mesmo E eu não estou nem ligando muito Eu acho que eu nem vou comprar essas coisas Porque assim, eu não gostei tanto assim, sabe? Tipo, não está mais brilhando os meus olhinhos Eu não compenso eu comprar Esse aqui eu tinha visto Isso aqui é para usar tipo de topinho mesmo, sabe? Maravilhoso Nossa, esse cabelo é bonito, né? Esme, vamos pensar Deixa eu comprar a tearinha antes Que eu gaste todo o meu dinheirinho suado E não sobre para a tearinha Porque senão eu vou ficar bem triste Agora eu só não sei qual que eu vou comprar Eu amei essa de unicórnio, gente Mas é muito cara essa teara Tipo, essa de coroa é linda também Só que a de unicórnio é maravilhosa também Eu queria as duas Mas eu só vou comprar uma Eu tenho que decidir qual que eu quero Eu quero o fone de ouvido Ou a tearinha Vamos ver aqui Ai, gente A coroa é tão bonita Ai, meu Deus do céu O que eu faço agora? Com muita dor no coração De deixar a de unicórnio para trás Eu vou comprar a tearinha mesmo A coroa Tinha mais algumas coisas Que eu ia comprar Mas que eu esqueci de anotar na lista Eu queria uma bandana Só que agora eu não sei Se eu pego a bandana preta Ou se eu pego a bandana branca Só que a bandana... Pera aí A preta... Ah, não A preta é para frente E a branca é para trás Eu acho que eu gosto mais Ela para trás É que esse cabelo não combina nada, né? Ah, não, mas tem preta para trás também Ai, gente Estou confusa novamente A mesma história da tiara Agora para a bandana Eu acho que preta vai combinar mais comigo, né, gente? Vou comprar a Wesley Porque é impossível não comprar desse cabelo Ele é maravilhoso E ele sim vai combinar com a bandana E eu vou conseguir ver bem qual eu quero Parece que fica meio falhado Até nesses cabelos menores Não estou gostando Eu queria muito uma Mas eu acho que não vai rolar hoje, viu? Vou comprar uma tatu para as costas Vou comprar essa de mandala Que agora que eu peguei uns cabelos mais curtinhos E jogados para frente Vai aparecer bem a tatuagem Tem outra tatuagem aqui que eu queria também Que era muito bonitinha Mas ela não é de avacões Ela é comprada com gemas Que é essa do peixinho Eu vou comprar dos dois lados Olha que gracinha Tatuagem de peixinho E gema é fácil de pegar, né, gente? Gema eu acho que nem conta nesse vídeo Ficaram me mandando mensagem Tipo isso Eu, pelo amor de Deus Comprar coisa para a cara dela Eu vou comprar uma maquiagem aqui A outra que eu quero, gente Dá para fabricar Então, novamente Fiz a pão dura em ação Vou fabricar a maquiagem Eu só quero ver qual sombra eu quero Olha essa sombra, Brasil Sombra bafo Essa aqui que eu vou comprar mesmo Essa puxa bastante Igual o delineado gatinho mesmo Tinha mais umas danças que eu queria Que eu acabei de lembrar Eu acho que era uma que chamava Vogue Tinha alguma coisa com Vogue no nome Achei a dança Essa aqui que ela dá um drop dead no final Não, não é essa que ela dá o drop dead Eu quero com o drop dead no final Agora eu não lembro qual que é Meu Deus do céu Eu estou com uma agonia disso Mas essa aqui é muito legal também Vou comprar essa pose também Que chama Estilista Que eu achei muito bonita E tinha mais uma dança que eu queria Não, achei real a dança que eu queria Então deixa para a Laura Que eu ver alguém usando em alguma outra sala Eu pergunto o nome e compro depois Mas aí já não vai ser mais em vídeo Eu vi nos vídeos de algumas pessoas Que elas estavam comprando um tal de conjunto Amexa Que eu achei maravilhoso aquilo, gente Mas eu não achei mais aquele conjunto Você que jogava nessa época Que tinha esse conjunto É um conjunto limitado Eu que não estou achando mesmo Porque eu sou burra Não estou sabendo digitar Comenta aí embaixo para mim Se você sabe responder essa pergunta Porque eu achei ele maravilhoso Mas eu não estou achando para comprar Meu, eu amei esse conjunto da Drop Science Me julguem Talvez vocês achem ele muito estranho Mas eu achei ele muito lindo Esse cabelo também não estava na minha lista Esse Lux aqui Eu achei maravilhoso Também vou comprar Muito bonito, muito bonito Acho que agora a gente pode ir para as animações Eu quero algumas poses sentadas Porque eu não tenho nenhuma que eu goste muito Eu acho que eu tenho uma só Só que era de fabricar, sabe? Então eu nem tinha muita opção Olha, essa aqui é charmosa Vou comprar essa Essa aqui é maravilhosa, hein? Com esse conjunto não fica legal Educado Gostei dessa pose também Algumas coisas que me recomendaram Não estão nesse vídeo que eu já comprei Por exemplo, a dança rebola Que eu acho que todo mundo quer, né? Todo mundo espera ter nível 10 para comprar a rebola A Mexendo Bumbum também Que eu achei maravilhosa E tem um vestido também Que é o sonho de consumo de todas as pessoas Antes de elas chegarem no nível 10 E depois do nível 10 Que é esse vestido de tiras aqui É que tá com aquele top que eu comprei embaixo Mas é o vestido de tiras Então eles não entraram nesse vídeo Mas com eles entrando nesse vídeo Já dá os 20 mil avacoins E eu realmente espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de se inscrever Deixar sua curtida E ativar o sininho aí embaixo Também não esquece da minha festinha de aniversário, tá? Comenta aí embaixo para mim se vocês querem ir E se vocês querem que seja a festa, a fantasia Porque meu aniversário é mês que vem E aí eu tô tão empolgada, sério Eu tô muito feliz E esse foi o meu vídeo de presente Eu só queria falar um negócio aqui Só para encerrar mesmo Eu não tô fazendo isso para me achar Até porque muita gente faz, sabe? Porque eu recebi alguns comentários desse Mas enfim, gente Eu tô fazendo porque eu quero E porque a galera gosta de ver E assim como a galera gosta Eu também gosto muito de ver Porque eu pego sempre inspiração das pessoas, sabe? No que elas estão comprando Mas é basicamente isso É só para deixar bem claro mesmo O intuito do vídeo E agora é sério mesmo Finalizei Espero que vocês tenham gostado Um beijão Adoro vocês E até o próximo vídeo